MÚSICA 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 Vamos brincar. Ao sonro do claríssimo-vombo O povo a fama, o povo a dor O rei é forte, ressalva na sua casa e sol E também seu escritório A vida, cresci meu banco Foi inspirado em seu dor Eu já compro que já me tira No dia eu mereci com a alegria E o seu irmão Só me dá No dia eu mereci com a alegria Essa danção Eu vou ver 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 E a vida sem volta Eu vou ver Eu vou ver E o seu irmão E o seu irmão Só me dá E o seu irmão